Olá estudante, sou a professora Milka Costa. Estarei com vocês e depois dessa aula vou acompanhar vocês no AVA, nos fóruns. Mas o que é gestão de recursos humanos? Como diz lá no nosso internet de pesquisas, diz o seguinte, é gerir, são conhecimentos e técnicas administrativas para gerir pessoas, organizações e instituições para alcançar um objetivo, o objetivo proposto que essa empresa ou essa escola tem para realizar ali naquele local. Então gerir pessoas é você ter o conhecimento de várias técnicas e administrativas, técnicas administrativas, para você poder ter um relacionamento com os colaboradores da instituição, da organização que você está, que vai atuar como secretaria, secretário escolar. Então, dependendo de onde você vai atuar, temos que conhecer pessoas onde estivermos. Então, para ter um conhecimento específico sobre como tratar as pessoas, como abordar em várias situações do cotidiano no seu trabalho, na sua atuação de secretaria escolar. Então precisamos ter entendimento do que é gerir pessoas, administrar pessoas, e dentre outras situações que podemos encontrar na instituição escolar. Com isso, este significado podemos perceber o quê? Que gerir pessoas, consequentemente a instituição também, em nossa atualidade, as informações, tecnologias, a cultura da sociedade, também preciso ter. Que cultura? O meu colaborador, os meus amigos, aqueles que vão trabalhar comigo, conhecer a cultura deles, a vida deles, como eles chegaram até ali. Para poder, a partir daí, nós podemos atuar, agir no decorrer do nosso trabalho. Então, com isso, com esses conhecimentos, vai ter transformações, resultará em novidades, em novas ideias, e podemos também trabalhar em diversas áreas do nosso indivíduo que conhecemos perto, do gestor, que precisamos ter uma proximidade maior para poder passar as informações corretas, coerentes para o resto dos colaboradores da instituição. E tudo isso é positivo para a atuação do secretário escolar. É algo único, de cada um, parte de cada um de nós, de você atuar como secretário escolar, particular, o seu perfil de trabalhar com o outro. Então, cada pessoa tem o seu perfil. Com isso, percebemos que trabalhando nesse olhar no indivíduo no todo, teremos um resultado satisfatório, tanto para a instituição, quanto para os colaboradores. Ambos teremos resultados positivos em um ambiente de trabalho saudável. A gestão de recursos humanos, de gestão de pessoas, abrange vários fatores, como no tratamento, como eu já falei, de pessoas. Nós também vamos descobrir ideias, vai ter um novo comportamento diante de cada um. Vamos ver também o comportamento deles de ambas as partes. No secretário escolar também vai trabalhar no financeiro, tem o pedagógico, o âmbito pedagógico, como eu já falei, na cultura dos colaboradores. E, diante disto, a gestão a modelos. Diante disso tudo, precisamos nos guiar, nos orientar em alguns modelos, para que tanto o gestor, junto também o secretário escolar, vai adequar esse modelo de gestão na instituição. Porque cada instituição ou organização tem o seu perfil de administrar. E nós vamos ver isso. No e-book foi abordado. Então, vamos ver nessa ótica de trabalhar junto, gestor, secretário escolar, como agir e que modelos existem dentro da gestão de pessoas. Não é isso? Vamos ver aí. Nesses modelos existem alguns modelos que eu separei para vocês, que eu separei quatro modelos. Mas, se você for pesquisar mais a fundo, para ampliar seus conhecimentos, você vai descobrir vários outros modelos de gestão. Dentre o que eu comecei, como está aí na tela, podemos ver gestão centralizada, que é aquele onde toda tomada de decisão é determinada pelo gestor, pelo líder, pelo diretor da instituição. É uma gestão mais conservadora, mais direta. É um ponto final. A decisão, para ele, é a do gestor. É a que determinou, que está determinada para a instituição. Já a gestão participativa é uma gestão que conta com a participação de todos da equipe, professores, coordenadores, pessoas também da comunidade que participam de algum projeto da instituição, dependendo de cada uma, na instituição onde ela pertence, o local onde ela está inserida. Então, essa gestão é importante também, porque está trabalhando com todos, está vendo a todos, num conjunto lá. A gestão com coordenadores é onde o gestor trabalha com os coordenadores de uma instituição, dependendo do tamanho dela, da demanda que ela tem, há vários coordenadores. Então, precisa de uma orientação. E dentro disso está o secretário escolar. Está lá o secretário para gerir também, para orientar esses coordenadores junto com o gestor. Porque é necessário que o secretário, a secretária trabalhe junto com o gestor da instituição. Então, com isso, os coordenadores, ele colabora para uma gestão de qualidade, uma assistência eficaz. E com essa parceria, o gestor tem a probabilidade de obter resultados positivos, tanto para ele, tanto para os colaboradores e a instituição no todo. É uma atuação onde o coordenador, os coordenadores, tanto o secretário também, dará o feedback do que está acontecendo na instituição. O que estiver acontecendo na instituição de algum problema, de que está faltando alguém, está precisando. Isso o secretário escolar vai dizer e vai obter informações junto com os coordenadores para passar para o gestor ou para outras pessoas que precisam de alguma informação pertinente naquela hora, na situação que é preciso. Então, com esses todos os conflitos explanados, tanto do secretário escolar ou secretária, explanado, demonstrado para o gestor, vai obter, vai ter subsídio, argumentos, o gestor vai ter como lidar com a situação de conflito, situações complicadas que podem vir a ter na instituição. Isso irá ajudar, com certeza, positivamente na instituição, para o crescimento, para que a instituição possa avançar em todos os âmbitos que ela precisar, da educação, de novos projetos, estratégias, isso tudo colabora. É a questão da troca do conhecimento, comunicação da informação coerente, tanto por parte do secretário escolar, dos coordenadores e vice-versa, do gestor também. Ok? De último modelo, gestão com decisões e ações compartilhadas. É o quê? É trabalhar com toda a equipe de colaboradores para resolução de problemas em vários setores dentro de uma instituição escolar. É necessário ter um olhar analítico, escutar ideias, quer dizer, ouvir todos da equipe de colaboradores, que como resultado gera a construção de novos conhecimentos. Um fato importante aí é a questão do ouvir. Precisamos ouvir. Você, como secretário escolar, se está junto do seu gestor, quando você for atuar, você tem que aprender a ouvir primeiro para poder dar uma observação, dar uma informação importante, coerente, pertinente. Então, temos que aprender, não só como secretário escolar, mas como pessoa, num todo, precisamos ouvir, entender, ouvir, e passar aquela informação coerente, certa, porque às vezes a instituição sofre por falta de informação ou informação errada. Então, o secretário escolar tem que ser fiel, tem que ter aquela confiabilidade de passar a informação certa, tanto para o gestor como para quem precisar de alguma informação chegar na sua mesa lá, precisa de uma informação sobre isso, sobre aquilo, e você dá aquela informação certa. Ok? Então, as ações compartilhadas é o quê? É o compartilhamento de todos, coordenadores, professores, gestão, o gestor, o secretário, compartilhando as informações e comunicações. Tem que ter comunicação no secretário escolar, tem que ser comunicativo, assim toda a instituição vai desenvolver, vai crescer junto. Com isso, podemos perceber o quê? Que tendo o conhecimento desses modelos, que acabamos de conversar, de explanar para vocês, o secretário escolar terá como analisar, aplicar o modelo adequado para sua atuação, porque o gestor vai analisar e vai conversar junto com o secretário sobre qual o perfil daquela instituição, em que perfil cabe, qual o modelo que o perfil daquela instituição cabe àquele modelo, tal gestão, o modelo de gestão que cabe ali. Então, vai ter que ter um olhar analítico, ver todos os setores e analisar qual modelo de gestão vou implantar. E com isso, você, secretário, colaborando junto com o gestor, vai ter como ter uma atuação de qualidade. O secretário escolar trabalhando nessa linha de colaboração, dando informações corretas, trabalhando junto com os colaboradores, gerindo de qualidade, confiança, se dedicando a resultados positivos. A administração dessa instituição irá crescer. Então, temos que ter esses conhecimentos de modelos, de técnicas para poder melhorar, ser mais eficiente na nossa atuação, na sua atuação como secretaria escolar. Como finalizada aí, o técnico de secretaria escolar é a engrenagem que movimenta a instituição. porque é o seguinte, o secretário escolar é ele que movimenta, é ele que sabe os documentos, é ele onde ele sabe as informações para poder passar para o gestor, para poder passar para alunos, para poder passar para os pais que precisam de tal documentação, informação, reunião. Então, dentre outras informações, vai correr para quem? Para o secretário escolar. Onde é que eu vou buscar uma informação sobre transferência, sobre um documento legal, um documento que precisa de... tem que ter os trâmites das leis normativas. Se eu não souber a informação, os pais vão para quem? Vai procurar a secretaria. A questão de pagamento, a secretaria. Então, eu preciso ter o máximo de informações possíveis para poder administrar melhor. Buscar esses conhecimentos para melhorar a minha atuação. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido melhor sobre essa disciplina de gestão de recursos humanos. e nos veremos na próxima aula. E estou junto com os outros professores para tirar dúvidas lá no Ava no Fórum. Ok? Até a próxima.